Pode ou não? Pode. Após o resgate, agora estamos tratando dela para a gente levar segunda-feira para o Parnaso, mas pelo feriado eu acho que só vou poder levar quarta-feira. Mas aí, está aí, está sendo bem tratada, comendo carne, água, o espaço é grande, somos toda família, estamos juntos.